Prepare-se o café da manhã assim, feito em 3 minutos. Aqui vou começar ralando 5 salsichas. Após ralar essa salsicha muito bem, vamos pegar e vamos reservar ao lado. Em um recipiente vamos quebrar 4 ovos. Vamos bater esses ovos muito bem. Vamos temperar com meia colher de chá de sal, pimenta do reino, um pouco de açafrão e vamos voltar a misturar tudo isso. E agora é só a gente entrar com a salsicha. E vamos voltar a misturar. Tudo pronto, agora em uma frigideira vamos untar com um pouco de óleo ou azeite. E vamos adicionar toda a nossa mistura. Vamos espalhar por toda a frigideira. Feito isso, vamos tampar e deixar até firmar. Quando tiver assim, já está pronto, é só a gente tirar e vamos virar agora esse omelete. Vamos voltar para a frigideira e por cima agora irei acrescentar muçarela, a quantidade vai do seu gosto. E para dar aquele toque especial, um pouco de orégano. Vamos tampar novamente e deixar apenas o queijo derreter. Assim que derreter é só retirar e pessoal, já está pronto. E olha só como fica incrível. Sinceramente, não tem como resistir. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau, 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 tchau.